Bom, e você, Leonino? Também, né? Tem uma parte do Leonino que pega esse mês de julho. Pessoa justa, parabéns pra vocês. Mês de muitas afinidades, das amizades, encontros novos com amigos novos. Interessante isso. É o mês de você ter bastante novas amizades. Como é que vai estar o teu dinheiro? A partir do dia 4, visibilidade aumentada e garantia de sucesso com empreendimentos financeiros. Olha que coisa! Empreendedor. Então, a partir do dia 4, total, seja um empreendedor, seja mesmo um empreendedor, monte o teu negócio, faça aquilo que você tanto imagina ter e nunca teve, sei lá, força pra ter. Esse mês tá com tudo. Amor. A partir do dia 15, a tua vida social vai estar em alta e amorosa também. Portanto, se você estiver já com alguém, vai estar tudo bem e você vai estar feliz. Se não, a partir do dia 15, lá vem um grande amor. Então, você pode viajar aí pra algum cantinho no final de semana e lá conhecer seu amor, tá? Cor. Amarela. Só. Amarela e naranja, né? São as duas cores. Salmo 90. Você deve orar este mês. Números da sorte? Vamos arriscar? 49, 56, 30, 24, 17, 60. Um beijo, Leonino! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.